Natar Rectares Riungida Irasuco Faulara Abandonado Problema, né? Há lá a residente de Sira Irasuco Faulara La bela há lá atividade de agrícola tinang, né? Tamba o fornecimento beba natar sem mínimo Foi na leisne Irasuco Faulara Posto Administrativo Basartete Município Likiçá Agricultores na autoridade local Sira Apresenta preocupação com a banata Rectares Riungida Abandonado Tamba a irrigação nebedia que fornece beba natar hirac, né? Báquesta unha autoridade local no residente Sira Hússissuco referê-la bela há lá atividade de agrícola Há lá atividade de agrícola tinang, né? Natar balu nebem acá abandona Hela, ninia razão, tamo de BN la subsente Bató, iha natar balu nebem acá abandona Erigação, né? Idanem acá, BN la to eneba Então, bóat natar quase hectares Hira queres, maca, bela abandona Tamba, anessan unhinau cristão Naca, BN la subsente Seribu hectares, maca, amicumeça Se abandona Quase lató, seribu maca Começa comunidade usada, né? Diretura Agricultura Likiçá Reconhece problema, né? No promete, se buca meus ato fornece, beba natar hira, né? Eh, se da octubre, é a área mobara, né? Se é a área faular, né? Subtente que a Ita, hoto, haré Cata, mau, faular, né? Hoto, usa Quer dizer, que até be, subtente, vai ser Mas, ve, um parra, ho, sira mobara, ho Sare, sira la bela, usa, ben, e, ho, didiá Tamba, bela, to Tamba, canal, nebe, que tam, sei tradicional Bakestá, un ex-chef departamento técnico Husi Nacional compromete E, atempo, besic, se arruca equipa técnico Sira, tumba e terreno Hori identifica problema e irrigação Nebe abandonado Plano, boi, agora, daum, ame, se Atuntan, equipa e técnico Atmejare, tu ir proposta Nave, se comunidade Liliu, e a relação Conaba, agricultura sirene Nebe, sirene arrendimento Menos, tamba, impacto Husi, menos volume PNN, nebe, la suficiente Atulore fornece bar Antes nem, ministro de Agricultura no Pesca Pedro dos Reis Promete, governou-se Ministério da Agricultura E atinan, regrunrua Runulera, singhida Se prevê orçamento Hori, hadia e irrigação De Beate E a território timor-leste Domingos de Deus Bayer Teteli